Música Pessoal, estamos aqui na Gamescom Latam 2024, a primeira Gamescom aqui da América Latina, aqui em São Paulo Capital e nós do Vale Geek estamos aqui para fazer a cobertura. Eu, Pedro, estou aqui com ele, Gu, da nossa Twitch. Fala, Gu, como é que você está, meu querido? Parecia que nunca ia chegar, mas finalmente a gente conseguiu entrar, foi super tranquila, a equipe super receptiva e a gente não sabe por onde começar, não tem por onde começar. Exatamente. O legal da Gamescom é que, claro, a Gamescom é um evento alemão, só que aqui no Brasil aconteceu que o Big Festival, que era um evento de jogos indie, foi incorporado pela Gamescom e é legal que a gente vê várias coisas aqui, né, Gu? É, não só desses grandes jogos, tipo Elden Ring, Final Fantasy VII, mas vários jogos indie também, né, não? É, Elden Ring já chegou aqui, já meteu, já tem o poster ali atrás. Sim, uma galera, né? É, é, não só desse, já tem o pessoal jogando, tem a galera ali atrás da SEGA também, jogando o Shin Megami Tensei, o Persona também. Tem bastante, bastante coisa para a gente ver ainda e a gente está de olho nos índices, a gente quer dar uma olhada, ver o que os nossos desenvolvedores independentes estão trazendo para a gente esse ano. Eu quero saber de você. E aí, qual que é a primeira impressão da feira? Fala para nós aí. ai meu Deus, eu já posso respirar que eu acho que eu desaprendi a respirar nesse meio tempo sensacional pessoal, então espero que vocês curtam a nossa cobertura fique com a gente e tamo junto né Go, é nóis a gente se vê daqui a pouco valeu Go, é nóis Go, é nóis Go, é nóis Go, é nóis Esse aqui é o nosso projeto, né, ele é o Insta Supermarket, ele é um jogo que agora a gente tá com o lançamento mobile com ele, né, ele já tem mobile, né, ele já tem a sua versão de Android, então qualquer pessoa já pode baixar agora na Google Play e pode jogar. Ele é um gerenciador de supermercado, é um arcade tycoon, você controla a Isa, né, que é a nossa empreendedora, então você compra produtos no supermercado, você desbloqueia novas prateleiras, novos setores, até comprar mesmo outros mercados em outros países, né. Inicialmente ele tem essa... Ele tem essa versão mobile, mas a gente já planeja no futuro ter outras versões, em outras plataformas. A gente também tem ele na versão web, num site chamado Crazy Games, então também já pode jogar por lá também, né. Aqui na Gamescom a gente também tá com outro projeto, que foi o projeto que a gente ganhou ano passado na Brasil Direct, né, como melhor pitch, que é o Will Stars, que ele já é uma junção de Hot Wheels com Fall Guys, então você joga vários minigames no sentido do Fall Guys em times e vai competindo pra ser o melhor time da competição ali. Então, a gente trouxe esses dois aqui pra Gamescom pro pessoal testar. Tem alguma coisa aí de Fall Guys? Ah, eu acho que eu sei... Aquele... Também a pessoa já passou, esquece o nome. Estamboll Guys? Não. Estamboll Guys é uma referência, né. Aquele aqui também é de futebol. Alguma coisa... Rocket League? É, Rob's League. Não, não, ele é mais no sentido de... Ele é realmente bem parecido com o Fall Guys, né, com os percursos com obstáculos, mas com... Num carro, de verdade. A gente troca aqui. Quer que... Pode trocar. É, então, o Hovercooked é mesmo uma das referências de arte pro time. Então, é... Aí, agora a gente já tá passando pro... Pro Will's Stars. Ele... Aqui, a P.Gamescom, a gente trouxe com dois modos de jogos, né, que é o modo de corrida, que é esse que ele vai jogar. E também tem o modo de basquete. Mas, ali, igual na versão final, a gente já tem mais de 10 minigames pensados pra ele. Pra... Pra todos, ali. Olha só. Will's Stars. Da hora. Cara, parabéns. Obrigado. É quase que um Mario Kart. Sim. É, a gente faz... Tem várias situações, tá? Tem Mario Kart. Tem a câmera que lembra um pouco o Rock'n'Roll Racing, né? E bem antigo. Então, ele tem essas áreas... Referências, assim. Parece o Rock'n'Roll Racing. É. É verdade. Só que não é só o mais fofinho, né? Mas é a perspectiva. É, a perspectiva. Os Stars, ele já é pra ser multiplayer, diferente do Wizards, né? Aqui pra Gamescom, essa versão é com bot, mas no site, também da Crazy Games, tem a versão multiplayer, que você pode jogar com amigos, que também tá aqui. É esse aqui. Aqui no QR Code, você pode encontrar o link pro jogo no browser, aí você pode jogar multiplayer com seus amigos mesmo. Quando eu for regular, na sala, aí eu consumi que tem até 20 jogadores. Bastante gente, velho. É. É. É, exatamente. No final de jogo, ele tem dois trabalhos, né? Sim, é. Ele já é um pari-gamer. Um pari-gamerzão. Um pari-gamerzão. Que legal. Aí, a gente tá... Tem um poderzinho, né? É. Tem um nitro ali, parece. Tem um dash, um dashzinho. Tá aquele ali, só um carregador. Esse aqui? São carregadores. Então, aí, a cada volta que você dá, você ganha pontos pra sua equipe, todo mundo, né? Então, é um jogo competitivo, cooperativo, tudo junto. É aquele jogo que você gosta de jogar com seus amigos, mas você dá uma rafinetada de vez em quando. Quer ser agrada, você já não pode escutar no jogo. Pode dar aquela discordia de vez em quando, sabe? É isso. Ah, tem um kit mentira. E você é youtuber. E você é 컬러�os. Amém. Estamos aqui com o jogo Whisper, você é o... Rodrigo. Desenvolvedor. Cara, um jogo bonito. Primeiramente, o jogo chama atenção pelo visual, né? A primeira coisa que eu achei foi, cara, essa aqui é uma hora da leitura, é game aqui. Conta pra gente como é que é o visual, como é que foi a ideia, como é que é o jogo que eu estou jogando aqui. Whisper é um jogo de exploração onde descontrola um personagem que ele quer se tornar um Whisper. Um Whisper é alguém que descobre... Pô, droga. Eu sempre adoro fazer status com o mundo não. Tu descobre e cataloga os risks, que são as criaturas mágicas do jogo. E é um jogo bem naquele estilo de exploração, um jogo bem mais calmo, naquela pegada de ânimo, de ficar visitando os lugares, ficar descobrindo as coisas. Não tem ação nem combate, é mais história, ficar explorando e visitando os lugares. Tem bastante textos, gosta de leitura. Tem um Souls-like, mas sem batalha, pelo que eu estou vendo aqui. É, tem bastante textos na história. Tipo assim, o jogo tem uma linearidade ou você pode ir para várias áreas ao mesmo tempo e tal? Ele tem uma história principal, onde você tem que salvar um dragão corrompido. Porém, o jogo tem mundo aberto também. Você pode visitar os lugares, ver em side quests, você vai liberando outros mapas. conforme você vai registrando os risks, você também consegue novas habilidades, consegue... isso... Cada wisp, você pode também liberar coisas como escalar paredes, subir em linhas, atravessar rios. Aí você vai conseguindo novas habilidades para conseguir continuar a exploração do mapa do jogo. Eu vejo... parece uma... uma sensação bem agonchegante, assim. Parece gostoso de jogar, né? Isso. A ideia do jogo é ser bem relaxante. Depois de um dia estressante de trabalho, colocar que vai jogar, dá um sucesso. Muito legal, cara. Ah, é um jogo tão fácil que a gente jogaria... tipo, vou deitar para dormir. Se você está em sono, eu facilmente jogaria até pegar no sono. Ele é bem relaxante. Isso. Pessoal também, eu lembrei do Rory também. Ah, as pessoas comentam isso. Legal, cara. E se tu vai escalar? Sim. Duplo pulo, tu vai escalando a parede. Ah, que legal, cara. O negócio... Pá, o negócio que eu encontro a força, dá uma irritada na parede. Brutal, cara. Que legal. Vai estar disponível para Playstation, Switch e PC. Legal. Rodrigo, parabéns pelo projeto. Obrigado. Muito bacana. Sucesso aí, espero ver. Valeu. Então, nós temos o que legal. Valeu, galera. Paga o risco aí. Sucesso, hein? Valeu. Esse jogo aqui é o Shuntopia. É um puzzle relaxante, porém desafiador também. E o esquema é, você tem que acordar esse carinha que está dormindo. Então, esse cara aqui é o neto da vida. E você precisa chegar com o neto da vida nesses columelos aqui. Que eles vão crescer ao redor. E aí, se esses columelos cruzerem ao redor desse cara que é o mundo, ele vai acordar. E aí, você completa a fase. E é o mesmo esquema. Ó, deixa eu te mostrar outra mecânica também. Pode abaixar esses águas aí. Se você ver, vai criar uma poça. E aí, se você abaixar esse carinha aqui. O Nectar, isso, esse carinha aqui. O Nectar vai sair da fase, certo? E aí, não tem como continuar. Porém, esses dois botões aqui. Esse daqui, você pode botar uma jogada. É só apertar B. Apertar B no controle. Ah, eu apertei LD. Ah, tudo bem. E aí, ele vai reiniciar o jogo. E você vai continuar resolvendo. Dentro World Games, né? Dentro World Games. Aham, aham. Bem legal. É como se fosse um tabuleiro hexagonal, né? Aham, sim. Então, e a gente tem essa temática de vir relaxante e perdoável, né? Então, se você errar, tudo bem. Pode voltar as jogadas e pode ir para as outras fases, essas coisas assim. É bem livre. Aham, é bem livre. Mas é isso. Que legal. Nossa, bem bonito o jogo assim. Muito obrigado. Nossa, que legal. Você é desenvolvedor? Isso, exatamente. Eu tô trabalhando como desenvolvedor, eu tô fazendo o áudio e também o level design. O level design eu tô trabalhando com outra pessoa também, que é a Lia, que não tá aqui agora. Ela também tá fazendo os tutoriais e os diálogos. Os tutoriais estão desativados aqui por causa da Gamescom, né? Pra ficar um pouquinho mais rápido. E outro cara que tá trabalhando também é o Marcelo, que cuida da UI e UX do nosso jogo. Nós somos GXN Games, três pessoas trabalhando no jogo e os sócios nos contratam aí. E aí a gente vai fazendo. Você ou? Felipe. Felipe. Felipe Petkov. Parabéns, talentoso. Você e Felipe. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu curto bastante qualquer coisa ao redor dos jogos assim. Eu tenho paixão bastante com essas coisas. Fala aí. Top três jogos pra você. Cara, Minecraft. Eu sempre gostei de construir as coisas de level editors, né? Então Minecraft com certeza. De competitivo, eu sei que é muito diferente do jogo que a gente tá fazendo, mas de competitivo provavelmente Rocket League, porque eu amo as físicas. É muito bom, cara. E mano, se for pensar num terceiro, provavelmente acho que Undertale ou Deltarune, cara. Porque, mano, amo. Undertale você me pegou. Adoro, adoro. Não, a história é insana. O jeito que o Toby Fox escreveu tudo é muito legal, é muito legal. Cara, parabéns, mano. Muito obrigado. Quais plataformas que a gente pode achar ele? Então, por enquanto só PC, mas a gente tá vendo de portar pra mobile. Porque todo mundo chega aqui e olha e fica tipo, mano, parece muito jogo de mobile, né? Parece que vai dar certo. Quem é que vocês quiserem mesmo? Vocês querem apresentar agora também? Droom. Droomtopia. Droomtopia. É como se fosse a Utopia dos Runes. Tem o QR Code aqui, que dá na página da Steam. E tem uma demo disponível aí, se o pessoal aí quiser jogar, de uma das primeiras 15 fases que o cara tá aqui jogando. Gente, estamos aqui com ele, o Diogo, da Cat Leader Jackets. E eu achei muito interessante porque, coisas musicais, né? Quem gosta de música, assim, até nos games. Eu bati o olho de cara, assim, falei, meu, Guitar Hero, como assim? Diogo, fala pra gente de onde veio essa inspiração e como que é o seu jogo? Ah, então, o jogo, ele é uma mistura de jogo de ritmo com uma visual novel. Ou seja, é parecido com uma história em quadrinho, né? Então, a ideia foi que a gente queria fazer um jogo parecido com Guitar Hero e tal, só que a gente queria também conseguir explorar um pouquinho a experiência de ser adolescente, estar numa banda de rock. E aí, enfim, é uma história meio caminho a vejo, assim, né? Tipo, as pessoas tentando, os membros da banda meio que tentando ali entender o que eles querem fazer de música, de trabalho. Tem, tipo, as relações entre eles, a relação deles com a família e tal. Então, eu quis passar um pouco da minha vivência como músico e como pessoa que teve banda na adolescência. E aí, passar um pouco essa vibe, assim, talvez ser nostálgico pra quem viveu isso e talvez tentar compartilhar um pouco esse sentimento com quem não teve isso, né? E aí, as músicas do jogo são todas originais, a gente fez pro jogo, são 10 músicas. E aí, tem também mais de 40 ilustrações pro jogo, originais, que aí passa essa vibe meio de história em quadrinho, né? Que é mais ou menos como a narrativa do jogo é contada. Cara, muito criativa, assim, achei muito interessante. E de música, o que a gente pode ver, assim, referências musicais? Quais bandas você usou como referência pra fazer as músicas? Cara, estética bem pop-punk e ska. Então, eu não sei exatamente se é familiar pra todo mundo, mas as minhas referências grandes são, tipo... Streetlight Manifesto, uma banda de ska, que foi uma referência legal pra mim. Tem umas bandas de uma coisa meio skate-punk, assim, tipo, Blink-182, Agent Orange, bandas de hardcore, assim, tipo, Bad Religion, Charlie Brown um pouquinho também. Eu acho que o ska brasileiro, o Sean Brown tem bastante coisa, né? Mas essa vibe, assim, de tipo, punk, skate-punk, ska um pouco, é... Last and Jake, talvez. Eu não sei muito, assim, não sei se são bandas tão populares com o público geral, mas são bandas que eu tenho muito carinho, que eu ouvia muito na minha adolescência. E aí, eu quis trazer um pouco essa vibe também. Legal. Diogo, parabéns, então, espero que você tenha sucesso aí, porque eu gosto muito de música também. E a gente vê música com games, é muito legal. Plataformas, onde nós podemos encontrar o jogo? Fala pra gente aí. Então, vocês conseguem encontrar o jogo na Steam, por enquanto, ou no It.io também, se você pesquisar Cash Leather Jacket, você vai encontrar lá. Inclusive, eu não sei quando é que esse vídeo vai sair, mas agora tá na Summer Sale, então, tá com promoção. Por enquanto, ainda não tá disponível pra console, só que a gente tá procurando oportunidade aí de porte, de investimento e tal. Então, quem sabe, daqui a um tempinho, ano que vem, não sei, esteja no Switch ou no Playstation ou algo assim. Mas, por enquanto, no PC, só. Muito bom, Diogo. Sucesso aí no seu jogo. Obrigado. E valeu, tamo junto aí. Salve, salve, viajantes. Gus aqui. Hoje eu tô aqui com o Pedro, da Blackthorn Keep, que tá mostrando um pouquinho pra gente, um pouquinho do Blackthorn, que tem uma temática bem diferenciada e bem divertida. Pedro, explica pra gente um pouquinho o que que é o Blackthorn. Cara, a gente tá fazendo uma reimaginação do período, estamos criando, né, o período medieval brasileiro. Como seria se o Brasil tivesse sido colonizado na Idade Média, em vez de ter sido colonizado em 1500? Só que tudo isso num cenário fictício. Então, a gente tá usando influência da arquitetura colonial que a gente tem no Brasil, né, e tentando fazer uma... englobar a sociedade inteira como se ela tivesse englobado todo mundo, em vez de tentar construir e colonizar, realmente. O jogo se passa numa parte do cenário que tem muito conflito. E esses Dead Men são como se fossem os nativos da área querendo expulsar a colonização dos infídeos, né, que a gente fala seriam os europeus do cenário. E esse camarada que a gente joga é o Atos. E o jeito que ele tem de tentar acabar com esse conflito nessa região é justamente tentando casar com uma pessoa da região e tendo um filho meio físio, meio paragônio, né, que seriam os nativos da região. Então, cara, a gente tá tentando fazer um... É, obrigado, obrigado. A gente tá tentando fazer, mostrar, né, que o Brasil, a gente consegue fazer um jogo legal, que a gente consegue botar o Brasil no mapa, é, do mundo dos jogos, é, é, um jogo Double A, né, e a gente tá tentando fazer, é, é, o Brasil tem o The Witcher, né, mas o The Witcher é brasileiro. Você pensa, você pensa, você pensa, você pensa no, você pensa no jogo da França, você pensa no Ubisoft. A gente quer que a galera pense no Brasil e pense no Black Town Keep, pense na Limear Studios, entendeu? Então, a gente tá, a gente tá sendo bem ansioso, mas eu acho que a gente tem que acreditar que a gente consegue fazer, né? A qual a cânica que vocês estão usando nele? A gente tá usando a Unreal, é, o motor gráfico nosso, e a gente tá fazendo um negócio diferente, que a mecânica de combate dele é direcional. Lembra um pouco For Honor, um pouco Mountain Blade, é, pra onde você aponta a câmera é a direção que você vai atacar, e a espada tem um 3 também. Então, tipo assim, se você botar a espada no lugar certo e bater na espada do inimigo, você vai defender. E tem o dano do localizado, a gente tem o dano da lâmina, e a gente também tem o dano do cabo. Se eu te bater muito perto, eu vou te dar o dano do cabo, faz um pouco, e se eu te bater muito longe, é, vai bater na lâmina, vai dar o dano certo. É... Mas qual tempo que tá sendo desenvolvido? A gente tá desenvolvendo esse jogo já tem 4 anos, mas a história desse jogo já tem mais de 20. Caramba! Então a gente tem muito material, é, no irmão que tá desenvolvendo, a gente tá, a gente tá, é, foi baseado numa campanha de RPG que ele narrava pra mim. Aí a gente roteirizou essa campanha, porque eu sou ator, meu irmão ele é filmmaker, né, a gente começou a roteirizar pra fazer uma série. Aí entrou a pandemia, acabou com tudo, aí ele teve a ideia de entrar na Unreal pra produção virtual, e acabou que ele começou a mexer, começou a desenvolver o jogo desde o primeiro dia, na Unreal, foi esse projeto. A gente nunca patinou, fez outra parada, sabe? Onde a gente tem a equipe? Hoje nós temos 15. Ah, ficou boa. Hoje temos 15. Ficou. 10 anos fazer e não é conseguido proer. Vamos diminuir o escopo. A gente pegou o tutorial, transformamos em outro jogo, mais direcionado, mais contido. Ainda com as mecânicas de exploração, com os mapas com lugares abertos pra poder explorar, mas com uma linha central que você consegue seguir. Então, é, então isso, a gente fez o, a história do pai do Thomas, da Duarte, que é a história da do, de como o Kip rui, né, como o castelo vai rui. E, ao longo do jogo, você descobre que tem um artefato que reinicia o dia, e você tenta fazer tudo o que você consegue fazer com as mecânicas de decisão do jogo, pra tentar, ou salvar o Kip, mas você salva o Kip e sua família morre. Aí você salva a sua família, a cidade é destruída. Então, vai ter um monte de sistema de escolhas dentro do jogo. Legal. Cara, espetacular. Parabéns. Obrigado. Que você tenha sucesso no projeto. Muito obrigado. A gente gosta muito de Wichas também. A gente vai sair pra Xbox, Playstation e PC. Que legal, beleza. A gente vai sair pra regarder. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. mais na sociedade, ou seja, os jogos, ele é uma cultura, a cultura de jogar, a cultura de ter uma experiência, e também ele contribui também para a cultura, no caso, né, você pode ali jogar um jogo e aprender sobre um acontecimento, tal, uma história de um navegador, tal, de um explorador e tal, é bem legal. São sobradas aí também, né, que nem você estava presenciando. Exatamente, então é isso, agora você, vamos. Intervista, você que está vindo pela primeira vez aqui em um evento grande, que nem você falou, né, qual está sendo a sua experiência, aquele impacto, assim, que você está tendo, assim, nossa, meu Deus, primeiro que aqui a gente está se sentindo bem acolhido, né, o pessoal da Gamescom, ó, está de parabéns. A sala de imprensa está, eu pedi até para ela dar uma geral aqui, ó, mostra o pessoal, mostra o pessoal trabalhando aqui, ó, e conversando, o pessoal interagindo, é, imprensa internacional aqui em peso, né, também você mesmo, daqui a pouco eu vou pegar a sua, a sua, a entrevista com o polonês, né, da Polônia, lá, né, você conta esse relato pra gente, enfim, o que o Gustavo estava falando aqui agora de pouco, né, que é um evento que é muito família também, e olha só, a gente, eu já cobri vários eventos, quando o evento vai ficando muito grande, ele vai ficando meio assim, ó, principalmente a imprensa, ó, se eles ainda conseguiram manter um ambiente mais família. Então, você que está, né, aqui pela primeira vez, está no evento grande, estou certo ou estou errado nesse? Está tendo realmente essa experiência aqui? Não, é, realmente, tudo isso que você falou é mais um pouco, não só pelo cuidado que a gente teve, a volta, os influenciadores que a gente encontrou, que também se mostraram bem acessíveis, os que estão passando pelo evento, tem a galera que está trabalhando nos outros estantes, que eles estão um pouquinho mais afastados, mas também é questão da programação da empresa que eles estão trabalhando. Mas todo mundo que a gente encontrou aqui foi acessível, teve a galera que foi bem compreensiva, a gente também está fazendo esse papel de ser bem compreensível, porque está todo mundo na sua própria correria. Eu estou achando bem legal que a gente andou, a gente produziu pra caramba hoje, e nesse pouco tempo que a gente andou, a gente produziu, eu estava dando uma olhada no que a gente fez agora, e até comentei com o Pedrão quando a gente estava lá fora, falando, ó, a gente andou, 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 ainda tem muita coisa pra fazer, tem muita coisa pra mostrar, e o evento ele está se moldando, de manhã ele estava de um jeito, agora ele está de outro, mas a qualidade de atendimento que eles estão fornecendo pra gente, tanto aqui quanto ao longo do evento, ela não perdeu qualidade, porque está muito mais cheia agora, lá fora está lotado de gente, mas isso não impactou em nada. Então é isso que a gente fica com receio quando a gente fala de um evento grande, quando a gente cita, por exemplo, um Rock in Rio, que é um evento gigantesco, que dura semanas, quando a gente fala Comic Con também, que é outro evento que é muito gigante, mas a Games Con também é um evento muito grande, ela está trazendo pra gente um trabalho maravilhoso, e isso é bom, isso é bom porque agora que está sendo visto pelo restante do público, que é quebrando esse tabu que eram os videogames, está mostrando que aqui também é um lugar que pode receber família, pode receber gente jovem, pode receber família, pode formar família aqui dentro, pode, os empregos que estão sendo gerados, a gente que está fazendo a nossa função também, trazendo a informação, é uma coisa que está sendo protegida, é uma coisa que está sendo preservada e da melhor forma possível. Então a Games Con Latam, pra mim, ela acertou em cheio com a equipe que ela trouxe e com a estrutura que ela está fornecendo, tanto pro pessoal que está vindo visitar, quanto pra gente que está vindo trabalhar. É isso aí, eu ontem entrevistei um pessoal ali do Equador, contei, é, do Equador, tem várias empresas do Equador ali, e aí eu peguei a Sonora com eles lá, eles contando pra gente, da IMC, que o Brasil é muito visado, e com certeza o Omelete pensou nisso, porque a Games Con Latam, da América Latina inteira, é no Brasil, que é o único país que fala a língua portuguesa, tá certo que a gente tem a nossa dimensão, assim, tal, a gente é um gigante mesmo aqui, querendo ou não, mas escolheram realmente justo aqui, porque a indústria aqui de games é muito alviçareira, essa é a palavra, né? Então, na comparação, inclusive, com o Equador e tal, ela até usou um número meio, assim, por cima, é, 80 pra 300, 80 milhões pra 300, sabe, é uma discrepância grande. E aí você contando também, né, da sua entrevista com o pessoal lá, pode contar aí da Polônia. Sim, então, é muito legal, porque a City Project Red, eles começaram produzindo um conteúdo na terra deles, que é The Witcher, The Witcher é do autor Andrzej Sapolsky, é, um polonês, e ele é considerado o Tolkien da Polônia, né, aquela questão medieval e tudo mais, né, e eles conseguiram, através de um acordo lá, produzir um game, e o começo do jogo, assim, o primeiro jogo, fez um certo sucesso, mas não muito, a partir do segundo, e principalmente do terceiro, se tornou gigante. E o interessante, o ponto que eu queria chegar é o quê? Eles ficaram gigantes com a cultura do país deles. Eu acho que a gente tem uma cultura tão grande, né, tão bonita, e eu acho que ver aqui, nesse espaço da Gamescom, pra você dar oportunidades pra pessoas pegarem as nossas culturas, aí a gente tem jogos aí de folclore nosso, ou de situações do dia-a-dia, né, do corriqueiras brasileiras e tal, isso dá um orgulho, né, é muito bonito fazer. Eu queria passar a bola pra você, então, pra gente finalizar esse papo, assim, sobre essa questão, sobre essa questão brasileira. O que a gente pode dizer que a Gamescom pode contribuir pro mercado brasileiro de games? Lauro, deixa essa bomba com você aí, hein? Olha, de cara, eu vou dizer que realmente a Gamescom já está contribuindo, e aquela cara, realmente, de trazer o indie, né, como o principal, e também aquelas inovações e tal. Outro material que eu fiz aqui foi com o pessoal da Apple, Apple Games, que traz uma experiência voltada para o pessoal que precisa de alguma acessibilidade, sabe? Como surdos, como cegos, como pessoal que tem alguma deficiência motora e tal. Então, assim, trazer realmente esse pessoal. Então a Gamescom, nesse sentido, não tem como criticar, aliás, não tem como criticar em nenhum sentido, nessa questão. E é isso, eu acho que a contribuição está sendo muito grande, é a primeira edição, apesar de que a gente sabe que é uma continuação, de certa forma, do Big Festival, mas mesmo assim, agora, com a marca, né, uma marca alemã e tal, que é a Gamescom, veio pra realmente somar. Então é isso. Infelizmente, o nosso tempo ali está curto, né? Mas, enfim, eu queria agradecer mesmo vocês, e a gente vai falar mais vezes, viu? Com certeza. Dependendo da gente, vamos mantendo contato. E eu queria falar pro pessoal, galera, se inscreve aí no Vale Geek, a gente, você pode encontrar a gente lá no YouTube, Vale Geek, ou se não, nas nossas redes sociais, arroba Vale Geek Oficial. Estaremos lá e também na Twitch, né? Não, pode esquecer da Twitch. A gente está na Twitch todas as terças e as quintas, às 9 horas, horário de Brasília, e sempre trazendo alguma tendência, alguma novidade, algum joguinho pra gente esquentar o coração, ou até mesmo cobrindo algum evento diferenciado, que a gente não conseguiu estar presente, mas a gente vai fazer, entregar o máximo de informação pra gente conseguir à distância. Certo, e vou fazer o meu jabá aqui também? Antes de mais nada, mandar um abraço lá para o Takashi, da Rádio Akiba, também. O Antônio, né? Que é o Antônio, né? Que também é do canal Start, que é o nosso parceiro aqui, é o que nos uniu aqui hoje. E é isso. Vocês podem acessar aí a Rádio AMC, né? Através do endereço rádioamc.com.br, tem Discord, tem Instagram, tem Facebook, tem YouTube, é sempre barra, né? Barra YouTube, barra Instagram, barra Discord. A gente também está em todas essas redes sociais. E é isso, prestando um serviço aí, né? De jornalismo, a gente tenta fazer, eu falo que a gente brinca de fazer jornalismo sério. Comigo é assim. E aí, claro, brincando mesmo, mas fazendo jornalismo sério e trazendo aqui informação em primeira mão. como a gente testou ontem ali, em primeira mão, os Zenix, né? Trazendo a nossa experiência e tal. E ela já está ficando brava ali com a gente estar extrapolando o tempo. Mas é isso, agradeço mesmo a todos vocês. E é isso, tamo junto. Valeu, prazer te conhecer. Prazer, tamo junto. Vamos falando, vamos marcar mais coisas, com certeza, cara. Prazer foi meu. Então é isso, essa é a Rádio AMC e o Vale Geek na Gamescom Latam 2024. Pessoal, estamos aqui na Gamescom no stand do Sebrae e está um negócio simplesmente incrível. Eu acho que assim, o Sebrae está dando um apoio tão legal para os jogos. Eu gostaria de saber de você, Marta, representante do Sebrae aqui, né? Como foi essa iniciativa? Como está sendo essa iniciativa? E qual você acha que é a importância, né? De dar essa moral, esse apoio para os jogos aqui no Brasil? Bacana. Bom, a gente está desde no ano passado atendendo mais o segmento de games. Hoje a gente veio apresentar também o CRI Games, que é um guarda-chuva de soluções para esse público, tanto pessoa desenvolvedora que está saindo da faculdade, precisando entender quais são as oportunidades quando você pensa em empreendedorismo, como montar um estúdio, como pensar a equipe, como se formalizar. Até para aquele estúdio já estruturado, que precisa de um apoio com um especialista para entender como desenvolver o seu produto de um jeito um pouco mais afinado, como acessar mercado, pensar marketing, acessar seu investimento. Então, a gente tem dado esse apoio porque a gente entende a importância do segmento de jogos to type. Hoje, um eixo que está crescendo tanto no Brasil, já supera do cinema, da música. E é essencial que a gente apoie, especialmente nesse campo da profissionalização, para que esse campo, o jogo brasileiro, consiga alcançar público. A gente tem uma legião de jogadores, o Brasil é o décimo maior mercado em jogadores, mas que, na maior parte das vezes, jogam jogos internacionais. Então, é essencial que a gente valorize essa propriedade intelectual, a arte brasileira e dê espaço para esse mercado. Exatamente. É tão importante, que nem você falou. A gente vê aqui na feira mesmo, grandes estandes de empresas de fora, mas por que não, de repente, num dia, ter grandes estandes de empresas brasileiras? Porque eu acho que a gente tem muito potencial. Eu estava conversando ontem com um cara da City Project Red, uma empresa polonesa lá do Itch, e como eles falam que aqui tem talento. Então, eu acho que assim, talento sobra, a gente tem de sobra. Agora, falta esses apoios, essa profissionalização para a gente ver os jogos darem certo cada vez mais. Tem a questão da cultura brasileira também, né? A gente tem uma cultura tão rica, um folclore tão rico, então, por que não a gente estimular? E eu acho que o Sebrae está de parabéns por toda essa iniciativa. Obrigada, a gente está muito feliz, a gente trouxe aqui para o espaço nove jogos desenvolvidos por estúdios de todo o país que o Sebrae apoia. Então, você tem jogos mais identitários, jogos divertidos, de todos os tipos. E é só o começo desse apoio, a gente conseguiu trazer 50 empresas para fazer negócio aqui na Gamescom lá também. Então, é só a primeira, a gente só quer continuar crescendo e impulsionar esse setor. Que legal. Eu acabei de jogar agora Midnight Dreams, que é um jogo incrível, assim, e, nossa, eu estou acompanhando esse jogo faz tempo, no Big do ano passado eu estive aqui, conheci eles e vi o progresso do jogo. E isso a gente faz com esse apoio, porque, afinal de contas, no final do dia, desenvolver jogos é um trabalho. Então, é muito legal, vocês estão tendo esse direcionamento e esse incentivo financeiro. E parabéns, Marta, e parabéns a todo o Sebrae por todo esse apoio, por esse estande lindo também que vocês fizeram aqui. Parabéns, viu? Muito obrigada, pessoal. Muito legal apontar com a apoiagem de vocês também. Valeu, gente. Então, o Sebrae está aí fazendo o papel, então, é isso aí. A gente acredita também no potencial dos jogos brasileiros que a feira aqui da Gamescom está contemplando e é isso aí. Valeu, gente. Tamo junto. Pessoal, estamos aqui no estande do Sebrae da Gamescom e aqui na Gamescom nós temos vários desenvolvedores com ideias e a gente tem várias oportunidades aqui também de negócio e tal e a gente quer conversar com eles aqui sobre uma ideia muito boa. Estamos aqui com ele, Luiz e com ele, Gabriel. Então, contem pra gente essa ideia de games que vocês têm. e essas ideias também de parcerias que vocês têm. Falar primeiro com quem, né? Luiz, fala lá. Então, o nosso projeto que ele começou quando apareceu a oportunidade de um edital, né? Na nossa cidade, né? E a gente entrou com o projeto pra ser contemplado pela Lei Paulo Gustavo, né? E a gente acabou sendo contemplado, né? A gente começou a desenvolver o jogo que é um game educativo que tem a ideia de ajudar a comparação de símbolos. Tem algumas algumas questões matemáticas que a criança tem que resolver pra conseguir um bônus. Ele é um jogo educativo, mas ainda é um jogo. A gente... A ideia... A criança vai jogar e, de repente, ah, meu Deus, aprendi uma coisa. Então, a gente começou com isso pra poder atender ao edital, né? Aí, o Sebra apareceu, né? Com o Green Games, com a B Startups, com esse projeto de aceleração. Ele falou, Então, se eles estão me apoiando, quer dizer que há espaço pra crescer, né? A gente pode trabalhar com isso, né? Eu sou desenvolvedor, né? Web, né? Eu faço automações e é um trabalho que eu não gosto muito, mas eu faço pra pagar as contas. É a vida, né? Eu faço robôzinho pra tirar o emprego dos outros, então, adoraria eu largar isso. Eu roubo o emprego dos outros, é fora. É o vilão da IA ali, né? Integrado com o IA, né? E eu quero muito sair disso e vir pro sonho, né? Que é trabalhar com games, né? Aí, a gente tá com... Eu juntei a minha parte da programação, né? Com o talento artístico do Gabriel, que é um artista de mão cheia. E a gente tá aí, né? Tentando a sorte. A gente acabou de fechar um contrato agora com uma editora que ela quer ir pra essa área de desenvolvimento de jogos pra atender o setor de educação. Então, tá... É uma coisa, fui ligando a outra e a gente tá aí. Que legal. Então, jogo educativo, eu queria falar um pouco mais sobre a arte do jogo e a sua visão do jogo. Gabriel, fala pra gente. Então, como o Luiz já explicou super bem, né? A parte do jogo educativo, a gente realmente tem uma questão de se preocupar com não só passar a educação, mas também divertir enquanto a gente faz esse conhecimento. Pra ajudar nisso, eu, como artista, eu acabei desenvolvendo todo um mundinho, um mundo dentro de um mundo de matemática, aonde a gente controla, como jogador, o matemágico e você resolve muitas coisas através do poder da matemática. Então, ali, a gente quer passar, né? Não só na mecânica do jogo, que tem muita coisa de matemática correndo, mas também pela arte, pela temática. O projeto todo, ele tá centrado numa temática matemática e lúdica, ao mesmo tempo, pra justas crianças, que é o nosso público alvo de 6 a 10 anos na idade escolar, ali, do comecinho do ensino fundamental. É o que a gente quer acabar pegando. Que legal. Eu queria perguntar pra vocês como é que é o jogo, assim? É parecido com qual jogo? Pra gente ter uma noção, ali, melhor. Pra gente ter uma noção, né, as referências do nosso game design, ali, a gente começou muito com uma referência meio obscura que chama Icaruga. É um jogo de nave antigo que era bem setorizado ali no Japão. A gente tem umas imagenzinhas do jogo. A galera fala que é muito, muito difícil. Lembro, lembro. Do capiroto, o negócio. A mecânica surgiu por causa da dualidade, ali, da polaridade do Icaruga, né? E a gente tenta fazer uma... dar uma facilidade ali no... dar uma facilidade no gameplay através da... Assim, adaptando sempre pra criança e tentando transformar em divertido ali. Cara, que legal. Eu achei muito... Nossa, muito bonito o jogo. É bonito, né? Aqui é um protótipo, tá, gente? Um protótipo. Um protótipo. Não tá sem protótipo. Mas dá pra entender já a capacidade dele. Do Gabriel. É só isso, cara. É, tem. Pra pegar o... O bônus, se eu não pegar o quiz, né? É. Se eu errar, é porque eu tô nervoso. Relaxa. É, tem um chapéuzinho mágico ali, o matemático. Esse nome é ótimo. Matemático. É isso aí, né? Tamo tentando. Tinha que ser a preposição, tinha que ser o verbo, o pretérito. Isso aí é bom vilão, mano. É isso aí, mano. Matemático, você faz a conta, você tira a prova, mano. Um é dois e... Fica pirotagens, gente. Que legal. A impressão é justo essa, é dar uma sensibilidade. É a gente transformar nessa diversão aí, fazer os trocadilhos e aprender brincando. A gente tá fazendo a parte da narrativa agora, né? A história é um vilão, né? Um Aston. É o... Aftos. Ele roubou a matemática do mundo e as pessoas não conseguem mais fazer coisas simples, tipo cozinhar, não conseguem mais... Construir nada. Construir nada, né? E tipo, a missão do matemático é ir lá e recuperar a matemática pro mundo, né? E mostrar também que a matemática não precisa ser um negócio chato. Ela tá em tudo, né? A matemática é a linguagem universal que explica o universo e tudo mais, né? Gostei do conceito filosófico. Gostei bem. Sim, sim. Até o... Sim, sim. O cara... Quem que eu vou convocar o matemático é o... É o próprio Pitágoras. Ah, Pitágoras. Quem entrega a quest pro... Isso. Quem entrega a quest pro nosso personagem é o Pitágoras que vai tá ali de plano de fundo também todo na história. Cara, que legal. Muito boa a ideia de vocês. Então, vocês têm alguma rede social? Alguma coisa que a gente pode achar vocês no estúdio? O jogo? Como é que tá isso aí? É a Cogni Studio. Do Instagram. Do Instagram. Só por enquanto. Lá tem algumas coisas. Tem pouca coisa, né? Que a gente é o Dev, a gente é o faxineiro, a gente é tudo. Então, a gente, às vezes, não tem tempo. quanto a gente vai mudar isso aí, a gente tá atualizando tudo lá, né? Certo. Legal. Quem quiser acompanhar, tá lá. Corre isso. Pessoal, esse é o Artist Alley da Gamescom, Latam, e é muito interessante porque é um lugar que vários artistas vêm pra trazer os produtos, seja games, card games, ilustrações, quadrinhos e tudo mais. E é simplesmente incrível. A gente vê tanto talento aqui. Eu acho que, né? Acho que tá pequeno ainda, tá um pouquinho pequeno, mas acho que pra primeira edição tá bacana. E a gente fica muito orgulhoso de ver tanta gente boa aqui. E é isso aí. E é isso aí. E é isso aí. E é isso aí. Grande, Gu. Cara, estamos chegando aqui na reta final da Gamescom, Latam, 2024. A primeira Gamescom aqui do Brasil, consequentemente a primeira da América Latina também. Cara, foi incrível, né, Gu? Foi uma parada bem surreal, na verdade. Níndio, bastante coisa, conhecemos bastante gente. A gente tá tendo a oportunidade agora de estar na área de imprensa, que mais cedo tava fechada. A gente tá tendo uma visão de tudo o que aconteceu. As próximas Gamescom também que vão acontecer na Europa, as próximas edições. a gente encontrou muita gente talentosa, muito, muitos desenvolvedores talentosos. A gente viu o nosso povo privilegiando e enaltecendo a nossa cultura, o nosso povo, a nossa luta. E foi uma parada que eu achei mais legal, que foi justamente o coração do evento ser a área índia dos nossos desenvolvedores aqui do país, que precisam desse apoio, que precisam dessa visibilidade e o que a gente normalmente vê escondidinho nos outros eventos, aqui não. Aqui tava do lado do estante do Banco do Brasil, que é um banco nosso, no coração do evento, no meio de tudo. Então, essa foi a minha parte favorita do evento. E a sua? Poxa, tivemos várias coisas boas aqui. Eu queria falar, antes de falar sobre a parte favorita, a questão da estrutura, muita gente tava falando que o evento ia flopar, mas não. Deu muita gente, deu uma galera. Acho que foi uma coisa muito interessante também, porque teve a aderência do público e é válido apontar que antes a Gamescom era o Big. E era um evento que era só focado em jogos indie e a Gamescom veio e vamos dizer assim, comprou o Big, acoplou o Big Festival aqui, que nem você falou. Eu acredito que a minha parte favorita também foi essa parte dos jogos brasileiros, mas a gente tem que destacar também que como virou a Gamescom, aí o evento adquiriu um outro escopo, um outro tamanho e a gente tem várias empresas grandes apoiando aqui como a Nintendo, a Warner Games, a Epic e várias tantas outras aí. Só que, claro, ver jogos brasileiros com aquele gostinho brasileiro, aquele tempero, nosso folclore e tal, foi especial. Tipo o jogo Midnight e vários outros incríveis. Eu acho que a gente tem muito talento aqui e a gente percebe que o Brasil em relação à América Latina, ele está adiantado em relação a outros países sul-americanos. Ainda tem muito a ser percorrido, mas o território aqui brasileiro está muito bem pavimentado, sabe? Essa foi a impressão que eu tive conversando com a galera de games também, os desenvolvedores, eles falaram que a gente está tendo cada vez mais apoio e isso é muito gratificante, nego, isso é muito bom. A gente, nós mesmo como desenvolvedores de conteúdo independentes, nós vale que a gente teve uma agradável surpresa, que foi o Sebrae, a gente teve contato com a galera do Sebrae aqui e eles receberam a gente de braços abertos. A gente tinha a galera lá da Brasil Game que está com o desenvolvimento do Midnight Dreams, que também está excelente, só que além deles serem uma equipe incrível que apoiaram todo o nosso trabalho e a gente, claro, o apoio deles, vocês vão ver ao longo do vlog, na verdade, deles vão ter um vídeo exclusivo. Já vamos adiantar então um spoilerzinho que a Midnight Dreams vai ter um vídeo exclusivo porque eles deram esse apoio para a gente, o Sebrae deu esse apoio maravilhoso para a gente, nós conversamos também com a responsável da Sebrae aqui, que estava super solícita e a gente sabe que o Sebrae é a base de muita coisa aqui no nosso país, é a base da maior parte da educação e ver que o Sebrae está apoiando os nossos desenvolvedores também é uma parada muito nova, muito gratificante. Aqui a gente também tem o pessoal da Influence.me, os estandes foram muito bons, as empresas, elas se preocuparam em mostrar o equipamento delas, em mostrar o trabalho delas, a gente vai mostrar bastante também sobre os nossos desenvolvedores. Vou dizer, já digo, que o Blackthorn, né? O RPGzão lá, isso é. O Blackthorn, para mim, está em disparada, é um game que você olha e fala, cara, isso aqui é um AAA feito por uma equipe gigantesca e na verdade é uma equipe de só 15 pessoas trabalhando em todo o cenário com uma mecânica nova, com uma mecânica que traz também várias referências importantes e do nosso país redesenhando a nossa colonização de uma forma nova, inovadora, bem incrível. Você teve algum jogo favorito dessa edição? Jogo favorito? Olha, sou suspeito para falar, mas eu fiquei realmente muito encantado com o Midnight Dreams porque eu cheguei a jogar ele na demo e agora ele está numa fase mais avançada de desenvolvimento e foi um choque de algo positivo. A gente teve a adição do Rodrigo também que é um dos desenvolvedores que ele fez o jogo para lá no Brasileiro e ele está na equipe do Midnight Dreams e é legal que eu tinha encontrado ele na BGS ele estava aqui também ele deu um belo upgrade no jogo e eu acho que eu fico foi meu jogo favorito que eu joguei e tal, está sensacional. E eu queria falar também claro, eu queria deixar de falar do Pavel Sasco da CD Projekt Red o CD Projekt Red estava aqui no evento também, prestigiando ele é um cara queridíssimo sabe, muito gente boa muito simpático muito inteligente também ele sabe sobre muitas coisas muitos assuntos a gente conversou desde filosofia até muito sobre jogos e tal ele falou um pouco mais como funciona a CD Projekt Red como são as pessoas que trabalham lá como é o fluxo de trabalho de raciocínio para eles pensarem em várias quests do Witcher e Cyberpunk e foi algo fantástico nós vamos ter um vídeo também exclusivo só de uma entrevista com ele aí no canal e com certeza acho que a Gamescom deixou um um grande saldo positivo assim sabe uma boa impressão eles já falaram que o próximo evento vai ser num lugar maior então no IMB então eu acho que teremos aí muitas Gamescoms aqui eles começaram com o pé direito eu acho que realmente eu achei pequeno em relação a BGS CXP sim é menor mas eu acho que eles fizeram pequeno mas fizeram bem feito fizeram bonito é claro foi um teste então aparentemente o teste foi aprovado com certeza veremos mais investimentos aqui na Gamescom cara isso é sensacional a gente contou com estandes aqui alguns deles foram só estandes de demonstração acredito que o maior estande mesmo que tem aqui talvez que esteja para o pau seja o da Nintendo e a do Banco do Brasil Banco do Brasil está com uma arena esportiva aqui uma arena radical aqui super incrível muito bem montada a gente teve os estandes também fora da Prefeitura de São Paulo a gente também teve alguns estandes de anúncio da Amazon inclusive da AWS que está aqui do lado Logitech Cooler Master a gente teve desde jogos mais simples até os jogos mais complexos a gente teve o estande próprio da Roblox tivemos o estande da Epic que bateu bastante na tecla de Fortnite também com um mapa exclusivo realçando a nossa cultura e a luta do nosso povo mais uma vez trazendo uma inovação bem legal com um estúdio feito por pessoas negras que traz um trabalho muito incrível para contar a nossa história e foi o que o Pedro falou começamos pequeno mas começamos certo o evento começou muito certo e como eu falei no começo como eu falei nos stories a prova de que Foguete não tem ré está aqui então a gente vai se ver ainda em outros eventos grandes mas a Gamescom já está no nosso alvo e é certo que ano que vem a gente está de volta para cobrir para ver quais seriam as grandes inovações que eles vão trazer para as próximas edições com certeza e nós tivemos que nem o Hugo falou também várias palestras interessantes Thiago Leifert também deu muita moral e eu queria agradecer também a todos os cosplayers que nós tiramos foto a gente tirou foto de muito cosplayer a gente postou muito nosso Instagram fazendo vários vídeos várias fotos e é muito legal os cosplayers mas é muita gente mas com certeza a gente vai se trombar de novo com certeza quero agradecer também aos nossos parceiros da AMC da rádio que nós conhecemos muito queridos agradecer o pessoal também do canal Start que a gente está no canal Start também então a gente conheceu o pessoal da AMC através do canal Start também obrigado pela parceria a gente é muito grato acho que é muito grato a equipe da Gamescom por ter cedido a gente como imprensa é um privilégio estar aqui poder desfrutar a sala de imprensa delicinha cafezinho lanchinho sempre muito bem servida o tempo todo a equipe está colocando água fresca água geladinha café inclusive café muito bom uma delícia o café os quitudes os lanchinhos todos muito bons e vamos explorar mais isso ano que vem fazer mais conteúdo na sala de imprensa também porque pior que a gente fez conteúdo só aqui fora lá dentro a gente não fez e as pernas estão daquele modelo tem um videozinho ali né pra galera ver e tal mas Hugo só pra finalizar então queria perguntar pra você é o seu primeiro grande evento né aqui em São Paulo e tal e aí como é que foi eu achei engraçado quando você viu assim toda a estrutura você ficou super fato assim falei cara que da hora acho que eu também quando vim pela primeira vez num grande evento aqui em São Paulo é é legal né fala aí eu já tive alguns eventos grandes mas nenhum chega a magnitude da Gamescom tá todo mundo falando que a Gamescom tá reduzida que o evento foi menor em relação aos outros eventos que a gente costuma ter aqui em São Paulo mas pro meu primeiro eu tô em choque porque é o seguinte se esse aqui foi pequeno imagina um grande foi um choque pra mim porque aí eu entrei peguei a credencial que eu já tava questionando se eles iam aprovar ou não e eu fui o último do Vale a ser aprovado eu tava lá no trabalho do nada do Pedrão Gustavo olha isso aqui e foi onde começou a correria pra vir quando eu peguei a credencial que eu entrei no primeiro salão no primeiro pavimento que é onde tem artista L tem uma pequena área de alimentação ali os banheiros e o terceiro palco pra mim aquilo já foi muito quando eu vim pra cá que eu vi todo aquele show de luz todo aquele espetáculo que foi gente diferente todas as idades todas as culturas todos os gêneros gente do Brasil bastante estrangeiro também um monte de gente que veio pra cá pra poder estar aqui com a gente nesse momento é um lugar família é um lugar seguro a gente passou o evento inteiro policiamento bombeiro a equipe médica andando o tempo todo telefone na mão todo mundo trabalhando todo mundo produzindo seguro o ambiente 100% seguro comida boa comida boa o cheiro da comida na verdade tá no galpão inteiro então eu tô muito maravilhado eu estou ansioso pra gente voltar pra BGS no final desse ano estou realmente ansioso porque se a Gamescom já me abraçou desse jeito a BGS deve ser muito maior muito melhor e agora a gente vai ficar vamos ver a BGS vamos ver a Gamescom do outro ano vamos ver a Comic Con e tá no nosso escopo e vamos e a gente tá com a ideia também de expandir pro Sana pros eventos de anime sim também e vale lembrar também que ano que vem mês que vem já vai ter o Anime Day é um evento de anime muito menorzinho mas que tem lá na minha cidade e óbvio que o Vale vai estar lá pra trazer mais conteúdo pra vocês então é isso aí yes baby thank you cara foi muito bom a gente aqui a gente foi uma dupla muito eficiente a gente foi se complementando fazendo bastante coisa e tal pessoal então é isso então só pra finalizar aqui Gamescom começou muito com o pé direito a gente sabe que videogames importa é muito importante o mercado de jogos atualmente ele tá maior que a indústria do cinema e a indústria da música então não tá pra brincadeira e a gente fica muito feliz em ver todo esse conteúdo brasileiro todos esses brasileiros talentosos tendo vazão o lugar pra colocar suas ideias e construindo sonhos muita gente cada vez mais vivendo esses sonhos que é não só produzir jogos mas também viver dessa indústria de jogos de alguma forma de conteúdo e tal então é isso pessoal espero que vocês tenham gostado da nossa cobertura do Vale fique com a gente que nem o Gu falou nós estaremos fazendo cobertura de vários eventos não só aqui em São Paulo mas em outros lugares também então se você não é inscrito no canal se inscreve aí deixa aquele like e ativa o sininho para não perder as notificações queremos agradecer aos membros do canal do Vale também que sempre ajuda a gente e ó quem for membro link aí na descrição teram conteúdo exclusivo durante o evento coisas que a gente não postou em lugar nenhum nem no nosso Instagram não vai sair depois viram as gafes eu me perdendo do Pedrão várias vezes também exatamente a galera paga para ver a gente se lascando no bom sentido isso é um dinheiro bem gasto isso é um dinheiro bem gasto eu sei eu reconheço a gente agradece demais as pessoas que ajudam o Vale e nós vamos fazer um sorteio em breve para comemorar os 7 anos em julho do Vale Geek Vale do Pontar antes agora o Vale Geek então nós vamos fazer um sorteio exclusivo para membros do canal o link está aí na descrição e também faremos um outro sorteio com uns prêmios um pouco mais modestos para o público geral então se por acaso você quiser concorrer aí a esses brindes exclusivos que nós pegamos aqui da feira também né aqui da feira o Gu vai pegar lá para mostrar para vocês meu está coisa fina olha só vai concorrer essa maravilha então dá tempo aí porque olha está muito legal de verdade mesmo oficial da Warner foi a própria Warner Bros que deu para a gente vocês não estão entendendo pessoal coisa fina demais então vai lá ajuda a gente que nós vamos ajudar a retribuir para vocês esse carinho esse apoio então muito obrigado de verdade um grande abraço valeu até mais até a próxima até mais e a gente a gente se vê de novo na terça-feira valeu galera falou